Dia 2 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, na liturgia da igreja católica, marca o início da quaresma. A quarta-feira de cinzas é o dia seguinte ao carnaval, também chamado de dia das cinzas. Em Buritis, fiéis participaram de celebrações nas duas paróquias do município, tanto na Santa Luzia, no Taboquinha, quanto na Nossa Senhora da Pena, no centro da cidade. Quarta-feira de cinzas nos leva a um tempo novo, a começarmos a refletir sobre o que a gente reza quando fazemos a imposição da cinza, tu és pó e ao pós de voltar. Então é um tempo novo que a gente caminha na quaresma para celebrar bem a Páscoa. Como o Evangelho de hoje fala, nós devemos rasgar os nossos corações. É um tempo de pensar bem a nossa vida, como eu estou levando a minha vida. Então é um tempo de abrir o coração mesmo e não as vestes, como diz o Evangelho, para que Deus possa mudar. Então refletir sobre a minha vida hoje para uma mudança de vida. Eu gostaria de convidar os nossos irmãos aí que participassem bem das celebrações, não só a quarta-feira de cinzas, muitas vezes nós ficamos virtualmente, muitas pessoas acomodaram, mas buscar participar presencialmente dos sacramentos da igreja, a confissão, a santa missa, realmente participar desses momentos celebrativos. Por causa da pandemia, assim como no ano passado, no momento da imposição da cinza, o sacerdote coloca uma pequena poção na cabeça dos fiéis. Para evitar o contato, por causa da pandemia, a forma tradicional, que é marcar o sinal da cruz na testa, está vedada. Neste ano, as principais missas receberam um número bem superior ao do ano passado, apesar do aumento de fiéis acompanhando presencialmente as celebrações, as comunidades não deixaram de seguir os protocolos estabelecidos no início da pandemia, como a aferição de temperatura e higienização das mãos com álcool. A quarta-feira de cinzas, que é o início da quaresma, marca também a abertura da campanha da fraternidade, que é muito bem explicada pelo paro com o padre Genilson. Então, esse ano, tendo em vista o pacto global educativo que o Papa Francisco tem pedido à igreja, ao povo, para que estejam atentos à educação, nos seus diversos pontos, enfim, todas as instituições, família, escola, igreja, comunidade, sociedade, e aí, então, a campanha da fraternidade, esse ano, vem mais uma vez falando da educação. É o terceiro ano que trabalha essa temática da educação. Então, esse ano é fraternidade e educação. O lema é retirado do Provérbios, que é um livro sapiencial, Provérbios, que fala, fala com sabedoria e ensina com amor. Então, vem nos trazendo novamente a temática da educação. Em entrevista também à Rádio Clube, o padre João César explica a origem das cinzas que são usadas nas celebrações. Então, na missa do domingo de ramos, aí aqueles ramos que são colocados na igreja, que as pessoas levam para casa até alguns, esse ramo terminado à missa, ele é recolhido e guardado. E ali a gente deixa ele num lugar reservado para, quando chegar próximo à quarta-feira de cinza, ele ser queimado e a cinza dele, que fazemos a imposição da cinza daquele ramo que foi colocado no domingo de ramos.